Pera aí, pera aí, deixa eu filmar Aí, pode falar Aquele carro lá também é seu, né? É, lá é tudo, tudo lá, lá em cima Aquela casinha lá em cima é do caseiro, aquela lá É, lá do caseiro, aquela ali É ali, ó Minhas vaquinhas já tá lá passando, ó Aí, pessoal, meu gadinho que eu trato com o maior carinho, ó Vai virar um bom, semana que vem um deles Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá.